Vou pro campo O céu da boca da onça escuro Não cometa, não cometa, não cometa Pimenta malagueta não é pimentão Vou pro campo acampar no mato No mato tem pato, gato carrapato Canto de cachoeira Dentro d'água pedrinhas redondas Quem não sabe nadar não caia nessa onda Olha que a cachoeira afunda E afunda, menino Não sou tanta jura, mas eu frio asas Com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua Doar no ar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sábia Dizem que verrugas são estrelas Que a gente conta, que a gente aponta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contado, mas não tem nascido Isso é história de nariz comprido Deixe de mentir, mentir, mentir Os sete anões pequeninos Sete corações de menino E a alma leve, leve, leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Da branca de neve, neve, neve Não sou panajura, mas eu frio asas Com os vagalumes eu quero voar Voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua Voar, voar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os vinte vizinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com sábia Quero acordar com os cagacebinhos Cantar uma canção com sábia Tem muita gente feia por aí Se esticando, se vestindo e se pintando Tentando virar gatinho Pinta o cabelo Bota o aparelho no dente Sai correndo do batente Direto pra malhação Mas o caba quando é feio Todo esforço é de bobeira Tenta ser Marcos Palmeira Mas não passa de falcão Não é gatinho não Não é gatinho não Pode até gostar de leite Mas não é gatinho não Não é gatinho não Não é gatinho não Pode até dar um miado Pode subir no telhado Mas não é gatinho não Não é gatinho não Tu não é gatinho não Pode até gostar de leite Mas não é gatinho não Não é gatinho não Não é gatinho não Pode até dar um miado Pode subir no telhado Mas não é gatinho não Tem muita gente feia por aí se esticando Se vestindo e se pintando, tentando virar gatinho Pinta o cabelo, bota um aparelho no dente Sai correndo do batente, direto pra malhação Mas o sujeito que é feio, todo esforço é de bobeira Tenta ser macos palmeira, mas não passa de balcão Não é gatinho não, tu não é gatinho não Pode até gostar de leite, mas não é gatinho não Não é gatinho não, não é gatinho não Pode até dar um miado, pode subir no telhado Mas não é gatinho não, não é gatinho não Tu não é gatinho não, pode até gostar de leite Mas não é gatinho não, não é gatinho não Tu não é gatinho não Pode até dar um miado, pode subir no telhado Mas não é gatinho não Tirando ouro, meu irmão? Tu pode até subir na parede, gostar de peixe Mas não é bonito não, tá pensando que é bonito ser feio? Qual é, rapaz? Aí, galagas! Não é gatinho não Milagre? Nem viu Atenção vaqueirama de todo o Brasil Preparem suas montarias Que neste final de semana Vai ter boi no areão Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Será que valeu? Valeu boi? Diz aí seu juiz Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Será que valeu? Valeu boi? Vou dizer por aqui Pense num povo de gado e vamos lá pra minha terra Onde o vaqueiro não erra o miolo do areão Onde quem tem dinheiro se mistura na arquibancada Com a galera pesada que quando o boi cai diz no refrão Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Será que valeu? Valeu boi? Diz aí alicate! Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Valeu boi? Será que valeu? Valeu boi? Vou dizer por aqui Ei boiada Vaqueijada em minha terra Ei boiada É folia e diversão Ei boiada Vaqueijada em minha terra É mulher na parada Uma senha cravada E boi no chão Ei boiada Vaqueijada em minha terra Ei boiada Nunca vi coisa melhor Ei boiada Ei boiada Vaqueijada em minha terra É mulher na parada Cerveja, cachaça e forró Já com aquara que me espere Alô jongão Avise Bruno Que eu sou do cara branco Que nós vamos lá pra vaqueijada de paré Lá em Minas Gerais Oi Vem se num povo de gato E vamos lá pra minha terra Onde o vaqueiro não erra O miolo do areão Onde quem tem dinheiro se mistura na arquibancada Uma galera pesada que quando o boi cai diz no refrão Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Será que valeu Valeu boi Diz Arthur Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Valeu boi Será que valeu Valeu boi Vou dizer por aqui Ei boiada Vaqueijada em minha terra Ei boiada É folia e diversão Ei boiada Vaqueijada em minha terra É mulher na parada Uma senha cravada E boi no chão Ei boiada Vaqueijada em minha terra Ei boiada Nunca vi coisa melhor Ei boiada Vaqueijada em minha terra É mulher na parada Cerveja, cachaça e forró Bora capitão Cás Alô turma de Onápolis Itabuna Feira de Santana Marreiras Conjas da Mapa Palma de Monteal Aonde está no lugar do Mariano Fernando Laranjeira Semerá e Valor Marreira Veja Marreira Vamos Marreira com reens Marreira Verena Marreira Andam falando que nós é caipira Que nossa onda é montar a cavalo Que a nossa calça é marrada com embira Que a nossa balsa é briga de galo Andam falando que nós é budina Mas nós não gosta de tramóia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Nós não gosta de jeboia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete que bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete que bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipira Que nós tem cara de mil de pipoca Que o nosso rock é dança catira Que a nossa fralda é feita de taboca Nós gosta é de pesca traíra E as bichinhas gemendo na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara E as sujeitas chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete que bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipira Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sujeixo fora O texto de vestagem Nós nem sabe o português Nós somo é caipira pop Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Tira o bicho de pé Com caninete Nós já fomos na internet Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Não joga e portada Banquete de bacana Era farinhada É joia E também Se farinha fosse americana Não joga e portada Mas é joia Se farinha fosse americana Não joga e portada Não joga e portada Mas é joia É joia A CIDADE NO BRASIL Entre nós não tem segredo, não consegui chegar cedo pra cantar no seu forró Não tenha medo, cheguei um pouco atrasado, mas vou dar um bom recado e fazer levantar o pó Compade Pedro, entre nós não tem segredo, não consegui chegar cedo pra cantar no seu forró Não tenha medo, cheguei um pouco atrasado, mas vou dar um bom recado e fazer levantar o pó Tenho que cantar por um bom tempo, o fome entre nós foi combinado Nem que eu fique aqui por mais um dia se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu capo Nem que eu fique aqui por mais um dia se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu capo Vou ver seu capo, vou ver seu capo Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago Com pá de pego, então fico combinado Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago Deixa de praça, homem Deixa de verxame Tu tá igual mão branca no estúdio Com pá de pego, entre nós não tem segredo Não consegui chegar cedo pra cantar o seu forro Não tenha medo, cheguei um pouco atrasado Mas vou dar um bom recado e fazer levantar o pó Com pá de pego, entre nós não tem segredo Não consegui chegar cedo pra cantar o seu forro Não tenha medo, cheguei um pouco atrasado Mas vou dar um bom recado e fazer levantar o pó Tenho que cantar por um bom tempo Conforme entre nós foi combinado Nem que eu fique aqui por mais um dia Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago Nem que eu fique aqui por mais um dia Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago Vou ver se eu cago Vou ver se eu cago Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago Vou ver se eu cago Se o forro não acaba hoje, amanhã vou ver se eu cago E nós vamos lá pra fazer dessas manhã das capivaras Lá no Paraguaçu A festinha de bandeira de melo A noite a inteira Tirabaia Paciolinho Souza Maracás Toda chapada de abandrina Fazer forrós mais do Rio Paraguaçu Que beleza Que beleza Que beleza Tô ficando velho Já estou fazendo meus planos De morar num pezinho de serra Eu e uma velha de quinze anos De morar lá no pé da serra Eu e minha velha de quinze anos Tô ficando velho Tô, já estou fazendo meus planos Vou morar lá no pé da serra Eu e uma velha de quinze anos Vou morar lá no pé da serra Eu e minha velha de quinze anos Um homem nasce, cresce, fica velho Aí é hora então de descansar A lei faculta muita mordomia Ter alegria pra não se enfarvar Comer gostoso, todo santia Só carne macia Só carne macia pra se alimentar Só uma coisa Vivo matutando Vou trocar a minha velha Por uma de quinze anos Só uma coisa Tá me machucando Vou trocar a minha velhinha Por uma de quinze anos Tô ficando velho Tô, ó, e eu fazendo meus planos De morar num pézinho De morar num pézinho de serra Eu e uma velha de quinze anos Vou morar lá no pé da serra Eu e minha velha de quinze anos Eu tô ficando velho Eu já tô fazendo meus planos De morar lá num pé de serra Eu e uma velha de quinze anos O homem nasce, cresce, fica velho Aí é hora então de descansar A lei faculta muita mordomia Ter alegria pra não se enfarvar Comer gostoso, todo santia Só carne macia pra se alimentar Só uma coisa Vivo matutando Vou trocar a minha velhinha Por uma de quinze anos Só uma coisa Tá me preocupando Vou trocar a minha velha Por uma de quinze anos Eu quero uma planadinha Sim, bem, pujando Quando o canábio atendoa É mês de junho Brotando pra gente Vamos lá, minha sertanejada Por em casa, festa bonita Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Canávear perdoou Mestre, junho, flora Meu povo aí não tem hora Pra começar o forró Canávear perdoou Mestre, junho, flora Meu povo aí não tem hora Pra começar o forró São João na minha terra Todo ano é assim Se o pole roca não sossegue a ninguém Se é no terreiro, no salão, na lavada E até a criançada brinca de roda também Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear É festa na cidade, na roça Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Canávear perdoou Mestre, junho, flora Meu povo aí não tem hora Pra começar o forró Canávear perdoou Mestre, junho, flora Meu povo aí não tem hora Pra começar o forró São João na minha terra Todo ano é assim O pole fung a gente faz o voar Vejo o casal, estou e o suor se molhando E a turma balançando e vendo o dia clarear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu bem dentro do canávear A Rocha Moçada 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 A Rocha Moçada